Amor, olha só o que ela trouxe pra passar o final de semana com a gente. Que bom, tudo bem, Silvia? Sim. Tá, eu vou tomar um banho e se comporte, viu? Fica à vontade, viu? Ô amor, por que tu trouxe ela pra cá, hein? Tu sabe que ela não gosta de mim? Pronto, lá vem tu com essas paranoias, né? Paranoia nada, ela nunca gostou de mim. Para de inventar isso, Patrícia. Silvia gosta muito de você, sim. Se acontecer algo, ou ela apontar qualquer coisa aqui dentro de casa, você não vira me culpar não, viu? Vou logo lhe avisando. Culpar de quê? Não vai acontecer nada. Eu só tô lhe avisando, porque ela nunca gostou de mim. Se fosse por ela, nem contigo eu tava. Você tá viajando, Patrícia. Vamos, Silvia, eu vou ajeitar o quarto pra você. Para de fazer isso, Silvia! Ai, me ajuda, socorro, por favor! Por que você tá fazendo isso, Silvia? Ai, me ajuda, por favor! Sobe minha filha agora! Eu não fiz nada com ela, amor! Ela me bateu, pai! Como você foi capaz, Patrícia? Mas eu nem encostei nela! Para de inventar mentira, menina! Ela não gosta de mim, pai! Você que não gosta de mim começou a se bater aí sozinha pra me culpar! Eu nunca pensei que você ia ter coragem de fazer isso! Mas eu não fiz nada, amor! Acredita em mim! Vamos, filha! Pegue suas coisas! E quando eu voltar, a gente conversa! Eita, minha filha! Pera aí! Esqueci a chave do carro! Oi, mãe! Eu consegui! Ele vai deixar ela! Sim, eu dei o meu jeito! Então quer dizer que foi tudo a armação sua e da sua mãe, Silvia? Você escutou errado! Eu escutei muito bem! Você tava tramando com a sua mãe pra me terminar com a Patrícia! Não, pai! Fala a verdade, Silvia! Não tente me enganar, não! Vamos, Silvia! Eu tô esperando! Patrícia não fez nada com você, né? Não, pai! Por que você fez isso, Silvia? Bem que Patrícia me alertou que você não gostava dela! Não gosto mesmo, não! Minha mãe odeia ela! Sua mãe não tem esse direito! Ela me trocou por outro! E graças a Patrícia eu consegui me recuperar! Minha mãe te ama, pai! Não, uma coisa nenhuma! Você vai pedir desculpa a ela agora! Eu não vou, não! Você vai sim! Amor! O que foi, Rodrigo? Vai, Silvia! Fala! Desculpa! Não deu pra ouvir! Desculpa! Ela amou pra você, junto com a mãe dela! Por que você fez isso, Silvia? Eu sempre tento ser uma boa pessoa pra você! Deixa, amor! Eu vou levar ela pra casa e vou ter uma conversinha com a mãe dela! Ela tá indo muito pela cabeça da mãe! Me perdoe por não ter acreditado em você! Tudo bem! Pelo menos tudo foi esclarecido! Vou lá! Já já tô de volta! Ela não perde por esperar!